Dizem que coisas boas acontecem quando a gente menos espera, não é verdade? Olha que momento raro, eu aqui no Insta fazendo um vídeo, isso com certeza não é uma coisa que acontece com muita frequência. Bom, hoje eu estou aqui para fazer um convite para você que ainda não me acompanha nas redes sociais. Eu tenho um blog chamado Paraíso dos Livros e nessa semana eu vou fazer uma postagem falando como foram as minhas leituras de janeiro. Quer conferir? Basta acessar o Insta, Paraíso dos Livros, ou o Facebook. Aguardo por você! E para as pessoas que sempre entram no meu blog e que falam, Karina, mas por que você não faz algo em formato de vídeo? Por que você não cria um canal falando dos livros que você lê? A gente ia gostar de te acompanhar. Gente, eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês. Mas para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa um pouco tímida, então eu estou amadurecendo essa ideia e quem sabe no futuro próspero o Paraíso dos Livros não ganhe um canal. No momento eu vou continuar com a página do Paraíso dos Livros em formato digital e eu vou ampliar as redes sociais de uma forma que a gente possa ter um contato mais direto. Mas é uma ideia que ainda está sendo amadurecida por mim e eu espero que futuramente ela venha a acontecer. Mas por enquanto o Paraíso dos Livros vai continuar no seu formato digital. E Karina, o que aconteceu com o seu livro? Você nunca mais falou sobre ele? Gente, eu já terminei o meu livro, eu terminei ele o ano passado. Eu estou nesse momento fazendo as últimas correções para que ele possa ser registrado e lido por uma pessoa da minha confiança. Então, enquanto ele está nesse processo, eu não estou divulgando informações ou falando coisas sobre ele. Mas eu espero que futuramente, que muito em breve eu possa compartilhar um pouquinho, pelo menos a sinopse com vocês, uma criação de capa alternativa. Então, eu espero que eu faça isso o mais breve possível porque realmente nessa fase é muito difícil manter a ansiedade. Manter a ansiedade não, né? Controlar a ansiedade, né? Então, eu estou tentando postar o mínimo de coisas possíveis sobre o livro no momento. Mas, para quem tem curiosidade em saber, eu já finalizei o meu livro e eu espero publicar ele muito em breve. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi muito bom ter esse contato aí direto com vocês. Como eu disse, é uma coisa que não acontece com muita frequência. Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido incentivar você a criar o hábito da leitura. Se eu ainda não fiz isso, eu reforço o meu convite a visitar a minha página no Paraíso dos Livros, ok? Aguardo por você! Bom, gente, boa noite e até a próxima!